A alta definição, com um máximo desempenho e a mais pura potência, transformaram esses módulos uma preferência nacional e internacional, projetados para dar alto poder ao seu som. E se você usa, tem potência. E se você não usa, experimente. Experimente. Módulos Taramps. Força Nacional. O módulo da potência. Para você que gosta de som de verdade, de som automotivo. Módulos Taramps. A festa vai começar agora. O módulo da potência. Mais um som da força nacional. DJ Maicon chegando junto com os módulos Taramps. DJ Maicon. O DJ do som automotivo. Para fazer você dançar. Módulos Taramps. T60.